Mas no calarote eu tô bebendo com a vontade Mas no calarote eu tô bebendo com a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço, tira e faz Faz a maquininha que hoje eu faço, tira e faz Eu tô louco, eu tô coisa, eu tô notificado Eu tô louco, eu tô coisa, eu tô notificado Eu tô notificado, 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 eu tô notificado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma